Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? Hoje é dia de sensualizar comendo um espetinho, sexy sem ser vulgar, se vestir de luffy andrógeno. Hoje é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana. Quer mandar suas perguntas pra aparecer aqui no vídeo? Os links estão aqui na descrição, um manda pra comunidade do canal, outro pro meu Instagram. E vamos lá e... Opa, o que é isso daí tocando? Peraí. Ah galera, eu estou radiante, é o dia que eu recebo minha nerd ao cubo. Eu já sou assinante há tempos e garanto que a experiência é incrível. É como se no dia do seu aniversário você ganhasse aquele belíssimo presentão. Então a sensação de abrir uma caixa misteriosa é maravilhosa. Eu aposto que seu último presente foi um CD no molejo, fala a verdade. Na Nerd ao Cubo, isso não acontece. Você nunca se decepciona, se liga só o que vem dentro desta caixa. Olha só, camiseta do Macaco Louco. Macaco Louco é o luffy quando come carne, né? Eu adoro o nome. Macaco Louco. Já vou utilizar ela agora. Uma estrelinha do Mario pra você ficar invencível e não receber mais CD do molejo de presente. O mousepad de Johnny, o bravo. Ah, o Deligente of Zelda, pra quem gosta de lores e histórias, é um prato cheio. Porque conta todos os detalhes aqui sobre Zelda, o herói, o jogo, curiosidades. Prato cheio pra quem é fã. Ah não, isso aqui é muita coincidência. Veio uma edição de colecionador do Ben Ridley, o Aranha Escarlate. A saga do clone é uma das minhas favoritas. Eu tenho uma tatuagem do Homem-Aranha que eu fiz por conta dessa saga. Eu disse que a Nerd ao Cubo nunca decepciona. O maneiro da Nerd ao Cubo é que é um clube de assinaturas, onde todos os meses, uma caixa temática, diferente, misteriosa, mas sempre relacionada ao mundo geek e nerd, vai chegar aí na sua casa. Ou seja, presentes todos os meses e você merece. Existem diversos planos, mensal, trimestral, semestral e anual, com valores a partir de R$89,99 por mês. Mas claro que membro da pior geração aqui do canal tem uma surpresa, porque utilizando o link e o cupom MANGAQ, você garante o desconto de R$25,00 na sua primeira assinatura. Também existe a possibilidade de assinar e receber apenas camisetas e o valor é a partir de R$39,90 por mês. Mas ó, corre porque é desse mês, já está acabando. Clica no link aqui na descrição. Então vamos lá, pior geração. O Flash perguntou se eu acho que o Doff vai voltar para aprontar muito em One Piece. Ele acha que é um personagem tão rico em história, não pode ficar preso para sempre assim. Na opinião dele, ainda tem muito estrago para trazer. Você disse... Doff. Doff vai voltar? Exatamente por isso, o Doff é um personagem muito rico na sua composição. Muito poderoso, é um tanto quanto difícil Oda reintroduzir e reutilizar vilões. Não aconteceu na série. Sempre que ele traz um vilão de volta, não é necessariamente no contexto do caminho do Luffy, sim para outras coisas. Doff pode aparecer? Com toda certeza ele vai. Pode voltar para o game? Difícil. Eu adoraria principalmente para termos um acerto de conta definitivo entre o Lau e o Doflamingo. O Lau já meio que disse que vai para a última ilha com o Luffy. Ele quer saber o que é a vontade dos D, precisa então de um inimigo final do Flamingo. Seria perfeito para ele, para pôr um fim de uma vez por todas na história dos dois. Subirinho Kamura mandou uma pergunta aqui interessantíssima. Na época que Belemer adotou o Nami e no Rico, a Marinha estava enfrentando os piratas do reino Oikot. Acha que a Nami pode ser filha de um pirata ou do rei desses países? Bom, a história de fundo da Nami, de onde ela veio, é muito envolta em mistérios. E eu queria que o Oda se aprofundasse nisso, porque a Nami tem um gatilho muito grande para algo maior. A Nami tem essa coisa desse sexto sentido com tempestades, inclusive ela surgiu durante uma tempestade. É curioso, talvez Nami tenha vindo até de uma ilha do céu, vai saber. Quem sabe Nami está ligada com Uranus. Tem essa teoria que é muito legal, muito interessante. Aquela cena que Vivi está no navio, que ela sente uma tempestade se formando. Aquilo não é por nada, galera. Eu não sei se Haki possibilita você prever tempestades. Talvez sim. Ou é só um sexto sentido, ou é um poder maior. Ela pode estar diretamente ligada à ilha Oikot? Sim, mas se fosse somente nesta ilha, o Oda teria por fim revelado ou dado mais informações em SBS, nos vibrecards, nos databooks e ele prefere manter o mistério por trás de aonde a Nami saiu. Então pode ser que Nami tenha uma coisa um tanto quanto maior preparada, engatilhada para a sua história de origem. Assim espero, se não continua assim para o resto da jornada. Ser desta ilha agora, nesse ponto, não vai ter qualquer diferença ou impacto para o andamento da trama. Rafael Oliveira perguntou o seguinte, se o Haki tivesse sido desenvolvido antes de Marineford, o Akainu teria morrido para o Barba Branca? Então, em Marineford, apesar de ser um tanto quanto embrionário, as informações serem escassas, você não saber quem está usando o Haki e quem não está, o Oda já tinha, nesse ponto de Marineford, o básico do funcionamento, contra Loguias, o Haki do armamento. Ele já tinha esse conceito formado. É um tanto quanto confuso para nós, fãs, quando vemos aquilo pela primeira vez e não sacamos como é que o Garpa acerta o Marco, o que o Akainu quis dizer quando ele foi cortado por Haki, porque não aconteceu nada se ele foi cortado com o Haki. Só que, mesmo que tivesse sido desenvolvido muito antes, o Barba Branca não conseguiria derrotar o Akainu. Não é questão de Haki, é questão que o Barba Branca, sem o seu suporte vital, quando ele se levantou do seu navio, a sua vida, a sua bateria começou a se descarregar muito rapidamente, galera. Ele mesmo disse que naquele ponto ele não era o homem mais forte do mundo. Não importa a mágica que você tente fazer, o Barba Branca não sairia dali nunca vitorioso. O seu auge, óbvio, aí seria outra história. Ali tudo seria devastado, destruído e o Akainu não sobraria nada. Mas não tem como, tá galera? Ele não conseguiu nem utilizar o seu Haki do Rei pra salvar o Ace e o Barba Branca tinha. Por que ele não conseguiu? Não tinha energia suficiente, nem mesmo foco pra tal ato. Pedro Lucas quer saber, será que existe camisinha no mundo? Eu fiz quase toda certeza que não. Sabe por quê? O Luffy teve que explicar pra Big Mom que ele era de borracha e o que que era borracha. Big Mom nem sabia o que era borracha. Ou seja, 85 filhos, não sabe o que é borracha. Então não, não existe camisinha no mundo de Rampis. Augusto Gastão mandou o seguinte. Sabemos que a arma ancestral é Poseidão que consegue ouvir e dar alguns controles pros monstros da água. Seria possível que Monosuke, por ter não só ouvido do Nisha, mas ter dado uma ordem, seja outra arma ancestral ou quem sabe o soberano, tipo Joy Boy. Já que, além deste fato, é o filho do único sobrevivente de uma época antiga e que sabe algo do passado referente a Joy Boy. Bom, Monosuke pode ser uma arma ancestral? Alguns acham que Monosuke pode ser Pluton. Eu não entendo como Monosuke pode ser Pluton se temos um navio em Arabasta e temos plantas. Monosuke não pode ser Pluton, né? Tem como. Só que Zunisha, tem uma teoria muito legal de um amigo meu, de tudo um pouco, o advento das armas ancestrais. Aonde ele teorizou uma coisa muito legal, curiosa, que as plantas do Frank poderiam ser quem sabe utilizadas pra se fazer uma armadura para Zunisha e aí Monosuke poderia então controlar e dar ordens. Não necessariamente que Mombo seja uma arma ancestral, mas Zunisha se transformaria em uma espécie de Pluton viva com toda essa armadura feita por Frank e ali Monosuke controlaria a seu bel prazer. É uma teoria legal, mas eu também me lembro que Zunisha está muito velho, já está quase no fim da sua vida. Não sei se daria muito certo você colocar uma arma de poder destrutivo em cima de um elefante ancião, tá bom? Como Monosuke pode ser uma arma ancestral? Pode ter ligação sim, galera, talvez até com Uranus que não temos qualquer tipo de informação. Quem sabe a fruta do Kaido possa ter alguma conexão, a fruta que o Monosuke agora está pode ter alguma conexão, é muita coisa. Eu definitivamente acredito que Momonosuke, sim, ele tem um plano maior dentro de One Piece. Ele não vai ser apenas o próximo Shogun, ele tem sim alguma coisa de fundo que vai o colocar como uma das chaves mais importantes de toda a série. Uma arma ancestral? Boas possibilidades, talvez Uranus. Pluton não consigo ver porque já disse pra vocês e Poseidon já está na área, mas Momonosuke definitivamente fique de olho nele. Kevin Ross perguntou o seguinte, se Barba Negra pretendia capturar Luffy, a morte do Barba Branca foi improvisado? Qual seria o plano original? Olha só, porque ele queria capturar o Luffy? Por conta da sua recompensa enorme e, óbvio, alcançar o status de Shichibukai, que nunca é onde o Barba Negra quis chegar. Ele queria só utilizar aquilo como um trampolim. Vimos depois de Marniforda que ele até trocou o Boni por um navio, seguiu sua jornada, ele quer ser o rei do mundo. Então é por isso que ele queria capturar o Luffy, por conta da sua recompensa, só que deu de cara com o Ace e o Ace também tinha uma recompensa muito alta, equivalente a do Luffy e poderia ser trocado pelo mesmo título que ele almejava. A morte do Barba Branca foi improvisada? Acabou sendo sim, ok? Ele não contava com isso, não estava nos seus planos agora. Ele queria sim, confrontar Barba Branca em algum ponto, quando estivesse bem mais forte, mas coincidiu que tivemos uma guerra em Marniforda, onde o Barba Negra, muito sorrateiro, se aproveitou para dar cabo do Barba Branca e, por fim, dar seu grande show, onde ele roubou a sua kumanomia. Vamos lá, o Victor Correa 892. Existe alguma chance do Shanks ser o Joy Boy? Já que ele em si é o verdadeiro dono do chapéu atualmente e o Luffy só está com ele emprestado e a sua aventura é justamente para devolver a Shanks a sua coroa. Olha que interessantíssima, fez até uma teoria muito legal aqui, gostei da forma que você colocou o chapéu como sendo uma coroa. O Shanks pode ser o Joy Boy? Talvez, talvez. Temos um pequeno problema com personagens mais velhos se encaixando para ser o Joy Boy, como o caso do Shanks, que é aquela profecia dita pelos Reis dos Mares sobre os dois soberanos. Um nasceria em um oceano distante, ou seja, nasceria. E o Shanks já estava vivo. Isso também acaba até mesmo retirando o Momonosuke desse papel que já estava vivo naquele ponto. Sobra quem? Sobra o Luffy, sobra o Kobe, que alguns gostam, sobra a Vivi, mas tudo é possível, meus amigos. E seria muito legal se realmente o chapéu de palha fosse uma espécie de coroa. O Ian LHP perguntou se o mantra utilizado em Skypie é haki. É sim, meu amigo, haki de observação, só que lá em Skypie eles dão outro nome, assim como em Wano eles dão o nome para o haki de Hiwo, mas é a mesma coisa, ok? Mantra, Hiwo, sempre haki, tá bom? Indigente Anori mandou uma pergunta que é a seguinte, seria possível Ivankov transformar o Zoro em mulher para assim ele provar que sua amiga também poderia ter se tornado a melhor espadachim? Seria fantástico, eu acho que seria muito legal, seria uma cena muito tocante o Zoro fazendo uma homenagem para a Kuina, porque vocês sabem que a Kuina, ela queria ser a maior espadachim de todos os tempos. E o seu pai, Koshiro, com esse pensamento mais restrito, vindo diretamente de Wano, disse que mulheres não se tornavam grandes espadachins. Isso afetou bastante, a Kuina, ela queria se provar, queria se superar, só que aconteceu a fatalidade na sua vida. Seria simplesmente tocante o Zoro se transformando em mulher no final apenas para homenagear a sua amiga, tá? Seria muito interessante se o Oda fizesse isso, mas pela ligação que os dois tem, afinal, o Zoro herdou a vontade da Kuina, querendo ou não, tá bom? O cara com foto de anime, esses são os mais perigosos da internet, hein? Eu só vi o anime de UMP, se você me aconselha a ler o mangá, sempre aconselho vocês a lerem o mangá de qualquer obra. O anime é sempre mais, talvez, divertido, mais dinâmico, tem músicas, tem mais ação, brilho, luzes, mas as fontes verdadeiras estão sempre no mangá. Eu sempre recomendo que sim, vá para a fonte original de qualquer série, onde você pode tirar até mesmo dúvidas que às vezes no anime acabam acrescentando e te deixam confusos. Acompanhe os dois, eu faço isso, recomendo também. Tiago Lopes Silva, Calasandro, que diabo de nome de Calasandro? O Nade Hunter Hunter é um dos poderes mais complexos e incríveis do universo dos animes. Então é incrível e complexo que pode recriar poderes de outras séries, ou até mesmo explicá-los. Com base nisso, como eu explicaria os poderes do Haki em One Piece se fosse utilizar o Nen The Hunter e Hunter? Eu acho que os dois poderes são equivalentes na sua essência e na sua raiz, porque são poderes inerentes de todo ser vivo. A diferença é que o Haki pode ser desperto quando se abre os poros, e o Haki pode ser treinado para se despertar. É a mesma base, percebam que funciona da mesma coisa, é uma energia vital presente em todo ser vivo. Só que diferente do Haki, o Nen pode ser moldado, transmutado, emitido, feito diversas coisas com ele. As categorias do Nen permitem que você vire realmente quase que um mago utilizando a sua aura, e o Haki fica um tanto quanto restrito com aprimoração. É basicamente isso. Seria o aprimoramento de Nen utilizado dessa forma, porque aprimoradores podem aumentar em muito a sua resistência, Haki do armamento, pode aumentar muito o seu campo de visão, ou mesmo o seu En, utilizando aqui o seu Haki de observação, tá bom? Então seria basicamente nisso. O Haki de One Piece se encaixaria perfeitamente como sendo de aprimoradores, tá bom? Porque não dá para você transmutar a aura do mundo de One Piece em qualquer coisa. Que nem o Shanks pode criar um braço de Haki, aí sim estamos entrando em um campo um pouquinho mais distante, bem mais parecido com o Nen na transmutação, onde ele pode transmutar a sua aura na forma de um braço. Vinícius Gomes, achei estranho o Bonchan não mostrar o rosto nas histórias de capa após o timeskip. Será que o Magalhães deformou o rosto do nosso querido Okama? É bem possível que ele tocou o rosto de alguém e está utilizando esse rosto, está transformado em alguém, é por isso que o Oda não revelou a forma dele. Porque possivelmente pode acontecer do Bonchan chegar para surpreender os chapéus de palha utilizando uma outra forma. Seria simplesmente fantástico acharmos que é uma pessoa e na verdade é o Bonchan que tinha tocado, transformado e estava usando já essa faceta desde em Peudal. É assim que o Oda trabalha, geralmente é assim, ele deixa uma coisa misteriosa no ar para interligar muitos e muitos capítulos depois. O Haydn te perguntou o seguinte, Quando o Luffy se tornar rei, isto colocará fim a grande era dos piratas ou se iniciará uma nova era ainda maior? Com toda certeza a grande era dos piratas iniciada por Roger vai chegar ao fim porque o Luffy chegará lá e ele mesmo disse que quer iniciar uma nova era. E qual é essa nova era? Uma era de liberdade, meus amigos. Isso é One Piece. Então vai ser uma era não só de piratas, mas para as pessoas em terra também serem livres das manipulações do governo mundial. Sim, vai ter uma nova era. A grande era dos piratas chega ao seu fim para ser inaugurada uma nova era de paz e de liberdade. Afinal, um rei que comanda tudo. E o que o rei quer ser? O mais livre de todos. Então é isso. Bastante perguntas a responder. Se a sua hora apareceu, não fica triste. Me chama no Insta lá para a gente trocar uma ideia. E é isso, meus amigos. Valeu por assistirem. Até os próximos. Fui.